Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Já começo matando, esse agora aqui é o girassol Só que no rap cê tá ligado parceiro, que eu sempre tô em prol Você é o girassol, só que na minha frente tá sem sorte Se é o girassol eu corto o seu pescoço, porque eu sou a espada de São Jorge É por isso que eu já ganho a batalha, por isso mesmo que cê já canha Ei, espada de São Jorge, menino levado, é com ela que você apanha Por isso mesmo, cê tá ligado meu parceiro Bom, então eu não sou bem de espada de São Jorge, rachando seu cano Você não é um impresente, eu não sou bom nem presente Mas sou inciente, porque eu sei do que eu falo Na verdade você é um cuzão, porque na função sabe que já intercalo Na verdade não, porque esse mano é fraco, pra mim ele é só um vassalo Eu que sou o São Jorge, eu vou matar dragão enquanto eu tiver meu cavalo Você acha que cê vai pegar, mas na verdade tô no instrumental Girassol não é uma prata, é filosofia de vida muito sensacional É por isso que eu fiz pra rimar, tanto pra rimar motivacional O meu pé é gigante, vou pisar nessa cara e causar sila do amaral É isso mesmo que eu faço, na minha frente cê foi snob Eu preferia ser sudo, tô fazendo arte, então me chame de Van Gogh Só que você falou isso daí, por isso que cê não aguenta Tá ligado meu parceiro, minha rima já te aglomenta Então a gente tá lá em Minterdã, por isso que eu tô na disciplina Aqui vai ter um museu de Van Gogh, casa de Andy Frank, tá na esquina Esse cara pra mim é um comédia, é por isso que é que eu te debato Eu tô rimando e tirando pra boca, aí quem é a Anicloica? Sem holocausto É sem holocausto, só que agora eu tô no improvisado Tô matando você bem tranquilo, sou um menino pijama listado Por isso que eu já falo aqui, cê tá ligado? Não fecha com o Kimi Pode me chamar de Nicolas Cage, porque a minha vida tá virando um filme Você é Nicolas Cage, eu tipo um Luke Cage, eu vim da Marvel Lembro assim, esse cara é um otário, porque o meu verso não é tão amável Você é do pijama listado, é por isso que cê se fudeu Eu escrevi no diário, matei meu amigo, pensou que era melhor que eu Eu nunca pensei nisso, por isso mesmo, cê se aconchegue Eu vou bater em você, você sabe que agora, você já tá no tapete Por isso agora, você sabe, meu parceiro, cê tombou de frente pra morte O seu nome tá no Death Note, eu escrevi ele, cê tá sem sorte Depois disso o Death Note morreu, por isso ideia é conceito de chaliba Eu não sou o Aladdin sem tapete, não tenho uma láboda que extraviza Pra mim você é um otário, por isso tirei seu oxigênio Faço bonito, ento agito, ento chamito, mas sou um gênio Na moral, na moral, na moral, barulho pra bater Isso é... É isso, tá, menina, salva de palma, merecida, salva de palma, salva de palma, salva de palma Bagulho todo Vamos lá, quem começou foi o YB Quem acha que o YB levou essa batalha, bom, ponto e barulho Diferentemente, quem termina foi o Gus Quem acha que o Gus levou essa batalha, bom, ponto e barulho Com você, Gus Mas tem jurado, jurados Três, dois, um Gus levou o primeiro round, Fabio Responde aqui pra mim, nada de saber Geral, levanta a mão Levanta a mão, tropa Geral, ele levanta a mão, já, hein Geral, 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 geral Quanto mais baixo eu vou falar, mais alto seu zanguista vai matar ou vai morrer Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura que tá hipê Se tu ama essa cultura de prazer, improvisação que tá zema E quem não fizer barulho dá no movimento errado, hein Rimas em três Tava no canto, como se eu fosse chureque Mas eu coloquei rimar em cheque pra pegar o cheque Como os moleque olhando pra mim Eles me pagam e eu rimam, ou seja, isso é cashback Na verdade não, já que é o chureque É porque você nunca foi constante É porque pra mim você é só um burro que se assusta com o meu burro Porque viu meu talento, tá tão tão distante É, é foda, né? Mas aqui você perdeu Por isso mesmo que isso aqui já é meu vídeo Na verdade você é chureque Eu posso te dizer que com você assina um contrato vitalício Contrato vitalício, saca, agora eu vou matar Tá ligado meu parceiro, eu vou te aniquilar Tá ligado, barulho que na festa eu sou contante Eu posso ser um burro, mas sou um burro falante Que aprendeu a rimar, então pode pá Eu vou tá te matando, eu vou te atropelar Porque quando eu faço, veste a improvisação Sou bom no segundo filme, eu virei alazão Por isso que eu tenho disciplina Cê virou um alazão, mas foi somente pra pegar mina Por isso que eu sou franco, respeitava o longo Te respeitei porque virou branco Pelo amor de Deus, tá ligado, mano? Pra mim você é plebeu, tá ligado? Cê sabe que eu tô improvisando Eu virei cavalo, foi pra salvar o meu mano Não vou passar o meu mano não, ele tá com a pano Pelo visto que nada tá improvisando A metade sabe que é teu trabalho Ele é o biscoitão, biscoitando pra caramba Eu tô biscoitando só que eu sou constante Destruindo a cidade, eu sou um biscoito gigante É isso que eu faço, a minha rima é franca Eu fui salvar meu amigo que perdeu na chota branca Não foi não, porque, bom Eu falei mano, podia falar que é complicado Mas não desenrola Até porque cê viu qual é a carruagem Vou te fazer chorar que nem cebola Tô improvisando, por isso eu tô te batendo Agora eu tô chorando Pelo amor de Deus, esse é o fim Eu vou chorar pra caralho Eu matei esse MC Não mato não, até porque eu já bombei Falou que ia atropelar porque o papo é feio Na verdade não, eu sou sem feio Atropelou, mas cê não conferiu Por isso que eu retornei E mais em 3, 2, 1 E mais em 3, 2, 1 Eu te matei, por isso mesmo Esse é meu papel Te atropelei com o cavalo E com o carrossel Agora eu tô esperando Sua rima tá chegando Deixa eu te perguntar Aiii Barulho pra batalha Não, o que é isso, tropa Barulho pra batalha Barulho pra batalha Cê tá Isso é Mais alto Isso é Não, é brincadeira É isso aí, amigo Eu tô com você Quem começou foi o Guns Que acha que Guns Leveu essa batalha Mão forte e barulho Diferentemente Quem terminou foi o Y Mas com respeito Y Y B Que acha que ele Leveu essa batalha Mão forte e barulho Terceiro 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 Ó Vou pedir mão Vou pedir mão Porque tem uma tropa aqui calada Os meninos aqui Só aqui no meio Que tá gritando pra caralho É isso aí, mano É isso aí Vamos lá Só mão pra Guns 380 Só mão Pra YB 380 Também Vão jurados Jurados em 3 2 1 Ah Vou ter que contar Vou ter que contar, né, mano Não, vou contar, troca Vou contar Terceiro 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 Namoral, namoral, namoral Que que é Terceiro Rodinho faz barulho Mão geral levantava Mão geral, 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 geral volte Total Geralfabllo Na baixa igual, não Cês pediu terceiro 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 yeah Vem, vem Uou, 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 uou A parada da P7, a branca tá na pista, foco na batalha, foco no fascista A parada da P7, a brava tá na pista, foco na batalha, foco no fascismo E quem não fizer barulho tá do bolho e meter errado, hein Uou, 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 uou E mais de três, dois, um Eu posso ter errado, mas construí punch por punch Te atropelando como se fosse uma avalanche Agora, cê percebe que eu não conferi Fala pra mim quem agora ganhou a segunda chance É isso que eu faço, tô no entretenimento Como se fosse um artista do renascimento Eu sou renascentista, agora eu tô na pista Matando em você igual eu boto fogo nos racistas Eu também boto fogo nos racistas Nunca fez nada por mim, só me criticou aqui na pista Igual de onde eu sou preto com a parte branca E a parte branca é aquela que os caras criam a risa Eu não sou assim, eu não quero isso pra mim Eu quero mostrar diferença, quero ter uma rima não tão fraca Até porque, cada vez que eu mando rima Pra mim isso é como um tiro no escravocata É, um tiro no escravocata Por isso que agora eu vou rimar no tembambata Por isso que eu falo que minha rima é boa Vieram de cara velha e eu vou buscar de canoa Então pode buscar, até de canoa A gente tá em ti, então tá tudo numa boa Fala da história do rap, eu sou cruel Só lembra de bambata, mas nem se esquece Se de campeão É, por isso que cê não improvisou Um, dois, três, indiozinho, sua canoa já virou É isso Tô amassando, por isso cê sabe eu tis menino Com a canoa, jacaré, me chame de Rio Nilo Um, dois, três, indiozinho Por isso eu vou rimar no caba que eu tô no caminho Ciranda, cirandinha, todos vamos cirandar Com a folha de campeão e muita coisa pra falar Rimas em três Fala, um papo reto, cê parece ali indígena Vamos parar de falar indim e falar indígena Porque cê sabe que eu já tô do princípio Porque ele é, que ele não é índio Peraí, esse cara aqui tá pancando Porque eu não vou falar em ti Que não respeito o vulgo do mano Rimas em três Dois, dois, um Eu tô tipo Chico do Arque nessa pista Eu não sou alienígena, porra Eu sou alienista Aí, na moral Muita salva de palma pra essa batalha aqui Da humildade Entre índios e alienígenas Tá ligado? Bagulho todo, bagulho todo Vamos lá Quem começou foi YB Que acha que ele levou essa batalha Mão, ponto e barulho Computado Diferentemente, quem terminou foi o Gus Que acha que o Gus levou essa batalha Mão, ponto e barulho São vocês, Gus Mas tem jurados Jurados Três, dois, um Gus está na próxima Salva de palma pra YB E pro opa na humildade Eu acho que o homem deixou o rechou